Hoje que nóis tá forte pra você servir, não era assim Onde nóis chega nóis porta, um copo de uísque Ela manda mensagem apagando, dois copos de uísque Me liga só pra ouvir minha voz, eu do outro lado Ouvindo e dando risada, cê não nasceu ontem Pra entender que não tem mais nóis Fuma num fino de canto, eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano, juro Isso é um novo balanço, quando ela desce eu fico bambu Senta em mim enquanto eu...